Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Marco Trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez aí, ó Cheirando do limo, né? Tirando do Sistema aí, né? Levantamos mais um CPF aqui, ó Temos a vida a mais um Megão, né? Refizemos aqui Tá vendo? Aqui tinha um flat, galera Tinha um flat daqui pra cá que estragou, entendeu? Então eu refiz essa fiação toda Depois eu vou dar só uma revisão Nesses fios Vê se tá tudo soldado direitinho Né? Vê se tá tudo em ordem Correto? E... Vamos testar, né? Vamos testar o Megão Tô com a televisãozinha de teste ali Correto? Esse... Esse meca aqui, ó Ele já ligou Ó Ele já ligou Correto Vamos ligar o brinquedo agora Certinho, certinho Esse aqui é o Mega Drive 10 jogos na memória, galera Beleza? Vou só dar uma prévia aqui Que depois eu vou fazer outros testes aí Testar outros cartuchos Né? Acabamos de ressuscitar Mais um guerreiro aí, ó Os jogos que contém aqui Super Anguion Jogo de Moto Golden Axe Columns Sonic Inclusive o Sonic Zerado no canal, galera Link na descrição do Detonado, beleza? Street of Rage The Revenge of Shinobi California Games Sega Soccer Super Monaco GP E Flick Né? Golden Axe também tá zerado no canal Não esqueça de Dar uma checada na playlist Primeiro vamos testar aqui um de moto Tô usando meu controle aí, ó PÁ Brabo demais, né? Show de bola O som tá legal O som tá perfeito Funcionando perfeitamente Joguinho é foda demais Joguei muitos jogos aqui, cara Sai, viado Muito bom mesmo, galera Muito show Show de bola Show de bola Muito maneiro, né? Agora eu vou testar um outro jogo aqui Certo? Testamos Hang On, né? São 10 jogos na memória, né, galera? Lembrando que eu ressuscitei o videogame aqui com a ajuda do meu amigo Giovanni Manda um salve aí, Giovanni Vamos lá Recuperando mais um guerreiro aí Da profundeza do mal Os confins da morte Né? Suscitamos mais um Golden Axe Zerado no canal, tá, galera? Não esqueça de checar a playlist do canal aí, ó Link na descrição Desse detonado que eu fechei a versão do Sega CD, tá? Pode chorar, meus haters Esse clássico aí Esse clássico aí tá zerado no canal Vamos lá Teste de fogo O noob, assim que inicia o jogo, ele já aperta a magia Entendeu? Quer saber se o cara é novo desse jogo aqui? Mentira que eu mandei o golpe especial Ah, seu filho da mãe Galera, apertando Os dois botões, ele executa aquele golpe lá, ó Próximo jogo Golden Axe, não é isso? Aí o logo da Sega Eu vou passar aqui Eu vou dar uma revisão nele ainda Columes Muito bom esse jogo aqui, mano Um sinal Columes, muito bom esse jogo Pra quem não conhece, galera É um jogo de De puzzle, né? Você vai montando conforme as cores aí, ó De puzzle, né? Muito maneiro esse jogo, velho Se inscreva no canal, se inscreva no canal 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 Tá delícia, tá delícia Tá delícia E aí 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 Eu me empolgo, mano Eu me empolgo, mano Eu me empolgo, se deixar eu empolgo E aí 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 Perdi a pressão O próximo jogo O próximo jogo é Sega Soccer Sega Soccer Muito bom esse jogo aí Já mostrei esse jogo já Vou só iniciar para vocês verem como é que é Só por curiosidade mesmo Lembrando que eu não entendo muito de futebol Bora filho, começa lá Ah mano, esquece Se eu não entendo de futebol eu vou ficar batendo Batendo cabeça igual macumbeiro não Super Monaco GP dispensa apresentação Nosso querido Arfoncena aí Ae Rafael Lembra desse jogo aqui? Não é o Rafael Rafa do grupo não O Rafael que agora é motorista de ônibus Ae Rafael, lembra desse jogo aqui que eu ficava jogando aqui em casa? Vou jogar Monaco Eu odiava esse jogo que ele adorava Não é que pode Muito bom Em alguns consoles piratas Esse jogo aqui dá bug Pronto Eu vou trocar o jogo Pra poder não ficar um vídeo muito extenso Certo? E vou testar também O Flick O Flick a galera já conhece Vou mostrar o jogo mesmo Aqui você é um passarinho Tem que levar os... Iuuu Cusão Ai Cusão Não pegou Beleza Os 10 jogos foram testados Agora vamos testar agora o Everdrive Correto? Pra quem não conhece o Everdrive Vídeozinho aí Explicativo pra ele aí Tá ok? Leia o... Leia a descrição do vídeo galera Sempre Vou testar o Everdrive agora Play Game Select É aqui Vamos escolher um jogo de Mega Vamos escolher um jogo traduzido Vamos traduzir um jogo Traduzido Legendary Então Senna Super Monaco Back Toads Biot Vou botar um jogo aqui Castro Vani Castro Of Lision Esse aqui mesmo Mickey Vamos testar esse Mickey aqui Vamos ver se ele leu O Everdrive Alguns videogames desse Não leu Ah Tá funcionando normalmente O Everdrive Até mostrar aqui Sempre tem o Nutelão Que fala que não tá nele Tá nele Tá vendo? Sempre tem o Nutelão Ó Esse jogo não funcionou Ah O jogo não funcionou O videogame não funciona não Galera Tem Nem todos os jogos Que estão aí São testados Entendeu? Nem todos os jogos São testados Deixa eu botar outro jogo Nem todos os jogos De ser verdade São testados Deixa eu botar outro jogo Então Selecionar Selecionar aqui Aladdin Esse funciona Então tem certas Tem certas Rums que eu coloquei Que estão com defeito mesmo Até no emulador Tava zoada Tá apagando É Tá indo certo Apagou da flash Agora tá copiando pra flash E vai executar Vamos ver Lembrando que depois que o jogo É carregado pra memória flash Você pode até remover o SD Do Everdrive Que o jogo ainda vai continuar funcionando Porque ele tá gravado na flash Entendeu? Olha lá Copiando para a supervenção Ah Funcionou Inclusive galera Essa ROM Ela tá traduzida Entendeu? Normalmente Você entrou ali O jogo tá funcionando Vamos Corra a musiquinha Que delícia Mil e uma noites Foda esse jogo Esse jogo aqui pro Mega Drive Mano Puta merda Olha o som velho Engraçado Toma Cara Esse jogo veio pro Mega Drive Graças a esse jogo aqui Cara Que foi Foi feito Donkey Kong Sabia disso galera? Olha essa música Que isso mano? É doideira demais Ataca esse negócio Me dá um viado Foda demais Foda demais Não vou me empolgar não galera Porque é só teste Senão eu sou foda Você sabe que eu jogo pra caramba E fico aqui Empolgado Vamos testar agora Jogos de Master System No Everdrive Eu já vou dar minha opinião Eu acredito que não vai funcionar Entendeu? Acredito que não vai funcionar Vai demorando muito A tela enche De novo Agora foi Selecionar aqui Um jogo de Master System Alex Kidd High Tech Wars Ele vai apagar da memória Certo? Gostaram a minha telinha de teste Galera? Aqui é onde eu ressuscito Dos videogames Ela não funcionou Eu já sabia Eu vou explicar que não funciona Galera Não funciona Porque Esse videogame Não tem o processador Do Master System Nele Entendeu? Então eu já imaginaria Que não ia funcionar Deixa eu botar outro jogo Só por curiosidade Asterix Secrets Miss Vou botar mais um jogo De Master System Só pra ter certeza Mas eu já tenho certeza Já galera Não vai funcionar Porque esse Mega Drive Não tem O emulador Ele não tem O processador Do Master System Integrado Não é que nem O japonês Os outros Mega Drive Que tem A saída A saída Pra Mega CD Não vai funcionar Se eu tirar Esse Ever Drive E colocar em outro Mega Drive Com certeza Funcionaria Certo? Então aí galera Teste finalizado Esse aí é um Mega Drive Esse é um Mega Drive Dez jogos da memória Ele já está até aberto Aqui Porque eu estava fazendo As modificações nele A capinha dele Está aqui Bonitão Ele está lindão O que eu fiz? Botei áudio de vídeo Dentro dele Diretamente Refiz esses contatos Junto com o meu amigo Giovanni E é isso aí galera Botamos mais um Para sobreviver Mais um guerreiro Vou fechar ele bonitinho Depois eu trago um vídeo Depois Mais caprichado Só queria atualizar vocês No Mega Drive Beleza galera Forte abraço Para todos Até o próximo vídeo Valeu O general voltou E aí E aí Tchau E aí Obrigado.